Primeiro, eu gostaria de agradecer a Heineken, a Heineken do Brasil, olha aí, a Heineken, porque graças a Heineken eu ganhei um par de ingressos para ir ao Rock in Rio, Rock in Rio, no dia 28, olha aí que maravilha, tem Foo Fighters, que no caso, hoje é dia 27, que eu estou gravando esse vídeo amanhã à noite, é o show do Foo Fighters, então agradeço aí a Heineken, porque eu fui lá num bar chamado Rock in Rio, que é lá na Vila Madalena, aí teve essa promoção, você comprava a Heineken lá, você ganhava um papelzinho com um número, aí no caso eu comprei quatro, e aí teve um sorteio no final, aí eu ganhei, cagada, que eu nunca ganhei nada, mas pelo menos isso eu ganhei, muito obrigado, sensacional, graças a vocês, pessoal do Milo, na pessoa da Mari, agradeço o Mari, você é muito top, e também agradeço aí o pessoal da Heineken por ter oferecido esta promoção, na verdade o nome do bar é MiloGuard, só para vocês saberem, porque tem vários eventos lá, tem indie, tem rock, tem rap e tal, mas o nome do bar é MiloGuard, certo? Vai lá, Vila Madalena, é na Avenida Pompeia, perto do Hospital São Camilo, dá uma passada lá que é bem legal o ambiente. Tchau, 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 tchau.